O seu apartamento no Morumbi está no edifício The Point. Por que eu digo que o seu apartamento está lá? Porque ele está pronto para morar, você pode fazer um financiamento direto com a construtora. E Morumbi realmente é uma região muito boa para você viver, porque tem toda a infraestrutura, é muito farta de comércio, de tudo para o seu dia a dia. Ele está a 300 metros do Shopping Jardim Sul, tem próximo o IP Mercado Big, o Carrefour, escolas como a Escola Americana, o Colégio Santo Américo, próximo da Giovanni Gronk. Então você já percebeu que tem tudo realmente para o seu dia a dia, para você viver muito bem com a sua família. São apartamentos de três dormitórios com uma suíte, duas vagas de garagem, o acabamento é de primeira qualidade. Bom, isso você vai conferir pessoalmente, você tem que ir lá conhecer o decorado. No lazer, duas piscinas, quadra poliesportiva, tem salão de festas, playground, salão de jogos, tudo para a garotada, tudo para a família, tudo para você viver com todo o conforto e com todo o lazer que você merece. Condição de pagamento, a partir de R$ 103.900,00, para um apartamento pronto para morar, com toda a infraestrutura, com toda a área de lazer, o preço está realmente excelente. Se você está pesquisando, você vai realmente concordar comigo. E esse preço é totalmente financiado. Você pode fazer através de um agente bancário ou direto com a construtora. Aí você conversa, você pode usar o seu fundo de garantia. E um detalhe muito importante, você tem que negociar pessoalmente, que você pode levar o seu carro, o seu automóvel, dependendo da negociação, dependendo da avaliação que eles fizerem no seu carro, eles poderão até aceitar o seu automóvel como parte de pagamento, como a entrada do seu imóvel. Então conheça na rua Alexandre Arquipenco, número 175, Vila Andrade, Morumbi. Incorporação, Construção e Vendas, M. Biguce. E os corretores estão lá todos os dias, das 9h às 18h. Qualquer coisa, qualquer outra informação, você pode ligar. 4368-1233. Mas não precisa ligar, não. Pega o seu carro e vai pessoalmente conhecer, comprar o seu imóvel, porque ele está pronto para morar no Morumbi. Este é o Edifício The Point para você. Vem.